Amor, tô me arrumando pra você Amor, é tão feliz poder te ver Amor, deixo de lado explicação Amor, pulsa mais forte o coração Amor, venha sem pressa de enxergar Amor, de novo aqui tô pra te amar Pra repetir um mantra amor Amor, viver mais uma vida de amor Fazer canções floridas de amor Amor, é o coração que cantar Amor, amor, amor 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 Amor Amém.